Fala gente boa do meu canal, rapaziada, chegou aqui agora mais um inscrito aí Chegou hoje de manhã no Porto, me deu um toquezinho, só que tava agarrado das entregas aqui Não pude ir lá encontrar com ele não, é o William, ele tá fazendo um turismozinho no Porto aí Passeando, conhecendo a cidade do Porto, agora eu venho parar aqui na cidade de Matosinhos Tá tendo a festa do senhor de Matosinhos aqui, vou dar um pulinho ali, ele tá lá na... Fazendo um lanchezinho ali num trailer aqui em Matosinhos, vou aproveitar Vamos lá conhecer aí mais um inscrito novo que chegou, moçada, vamos que vamos, hein Já estamos aqui na... na festa senhor de Matosinhos, que é... Nós estamos aqui na parte das barraquinhas, vou vim cá depois pra fazer o videozinho aí A feirinha hoje tá um pouco vazia Ela fica mais cheia à noite e ao fim de semana Ao fim de semana já não dá nem pra andar com a moto aqui nem de carro Vamos que vamos O companheiro tá ali naquele... me deu uma dica que tá aqui no trailer S-Bug, F-Bug Tá aqui ó, o trailer F-Bug, já achei, vou dar uma paradinha por aqui mesmo, encostar em qualquer lugar aqui E vou lá atrapalhar ideia com a escrita ali Vou parar aqui mesmo Ora, ora, ora E aí companheiro Só no corre-corre, é o William Beleza, cara? Tranquilo? Como é que tá? Tranquilão mesmo? Estamos aí conhecendo Matosinhos Conhecendo Matosinhos aqui, deixa eu dar uma encostada aqui Fala gente boa Vou apresentar pra vocês aqui o nosso amigo aqui, o William E aí William, como é que tá? Tranquilo? Beleza Estamos aqui, tomando um cafezinho aqui É Nós estamos aqui na festa senhor de Matosinhos, já falei pro pessoal aí E... Vim aqui encontrar com você aqui, pra você contar um pouco aí da sua estadia aqui em Portugal Passou, já contou aí pra mim que passou um pouco por Lisboa Já foi em Braga, tá aqui agora no Porto E aí, conta pro pessoal aí um pouquinho, igual você contou pra mim aí que tava em Lisboa É, eu vim, eu falei pro Roberto Vim fazer uma pesquisa, né, de campo Ficaram uns 15 dias aqui em Portugal Cheguei em Lisboa Fiquei dois dias Aí fui pra Braga É... De Braga fui em Guimarães Aí hoje eu tô aqui no Porto Aí eu liguei pro Roberto Roberto, tô aqui no Porto Aí ele falou, vai lá na festa do Matosinhos, né, Roberto? Exatamente, aqui na festa do senhor de Matosinhos Pra gente encontrar aqui Porque de manhã você tinha dado um toque, mas aí eu não podia, tava na correria Você já conheceu a Baixa do Porto ali também, né? Eu fui na Baixa, na Ponte Luiz Na Ponte Cidão Luiz, lá em cima E na Sé Na Sé, na Igreja da Sé, que era uma igreja muito bonita lá Eu já mostrei o pessoal Igreja da Sé no vídeo E... É, eu tava falando pro... Pro pessoal Quando eles vierem aqui, naquela visão, olha, é muito bonito, né? É, muito bonito Aquela visão da Sé ali, né? E hoje tá um dia legal, né, Roberto? Olha, hoje o dia tá bacana mostrar pro pessoal aí, ó Aqui, ó, o solzinho tá aí Parou de chover, né, Roberto? Olha, parou, acabou a chuvinha, então agora... Aí, pessoal Ó como é que tá aí Só paz e alegria agora Legal É, ué, e... E como é que foi a sua viagem, cara? Como é que foi a sua viagem aí? Você passou por onde? Como é que foi? Ah, eu entrei direto em Lisboa, né, Roberto? Lá do Brasil, você é de onde mesmo? Eu sou de São Paulo São Paulo? São José dos Campos São José dos Campos E lá, você torce pra qual time de futebol lá? Ah, cara, eu não sou muito ligado em futebol, não Mas se fosse pra torcer lá, qual que você é simpatizante lá? Tinha que ser pro Corinthians, né? Corinthians, né, corintiana Então já é um corintiano, então Mas aí, você saiu de São Paulo? Você fez escala em algum lugar? Não, vim direto Vim direto? Vim direto Vou direto? É Ah, bacana E da imigração lá, como é que foi? Tudo tranquilo? Como é que correu aí? Ah, na imigração só perguntaram... O pessoal tem uma noçãozinha aí? Perguntaram qual era o meu voo, né? Sim E não perguntaram de reserva de hotel e nem de valor, não Só perguntaram que voo que eu tava vindo Perguntaram só isso, tudo Foi muito tranquilo, né? Tranquilo Pegou o passaporte, já carimbou e... Bom, bom, bom estadia, falou assim Bom estadia, né? É E sua área? Sua área é profissional? Qual que é a sua área? Eu sou eletricista lá no Brasil Eletricista? É É, eletricista, eletricista normal ou eletricista... Eu sou eletricista de indústria, né? De indústria, né? Indústria, né? Ah, bacana Conta a sua experiência que você teve aí, pro pessoal ter... Então, nesse... Que isso vale um pouco de experiência pro pessoal saber como é que funciona Então Nesse... Faz cinco dias que eu tô aqui Eu já vim no meu e-mail lá o currículo do formato europeu Aí comecei a distribuir Aí um cara já me ligou da obra, né? De trabalhar em obra Da construção civil, né? Da construção civil Não foi em indústria, não Aí eu fui lá, fiz um teste Passei um dia lá Aqui a entrevista é um dia de trabalho, né, Roberto? É, exatamente A entrevista aqui, você não assina papelada e nem nada, não Você já chega e explica aí Explica como é que foi o seu caso A entrevista aqui é, ó Você vai trabalhar o dia todo aí No final do dia a gente vai ver se é... Se é bom ou se não é Aí o cara gostou de mim e tudo Mas não era contrato de trabalho Aí como eu tenho 15 dias aqui ainda Eu falei pra ele, ó Vou pesquisar mais e conforme for Volto a ligar pra você O cara falou, não Você fez o serviço que ele pediu fazer no dia Correu tudo bem, ele gostou de você Apesar do que não era a minha área Era construção civil, era outro ramo Mas o que ele pediu pra mim fazer eu fiz Fez tudo lá, né? Fiz tudo E ele gostou do seu trabalho E falou que você já podia voltar no outro dia, né? Podia voltar no outro dia Mas aí você vai pesquisar melhor o seu mercado, né? Eu tô 5 dias, tem mais 10 dias E ainda vou andar em mais alguns lugares ainda Dá uma passeada aí Ver como é que funciona, né? É, antes de começar a trabalhar, não sei É isso, olha Eu vou desejar pra você Boa sorte aí Boa sorte Que dê tudo certo pra você aí Que você consegue achar na sua área E é nóis aí É isso aí Falou, pessoal É nóis da atividade aí Vamos que vamos É nóis da atividade aí